Eu disse, clamem pelas fronteiras Aí ficaram assim, vamos clamar porque O povo está fugindo de Pino Suíla, Xuricamacano E vão invadir o país Não, 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 agora vocês entendem a profecia Vocês verão o inimigo se levantando contra o próprio inimigo Vocês verão o que diz amigo se levantando contra o próprio amigo Estou falando da situação da fronteira Vocês verão uma traição Acontecerem lá na própria fronteira O amigo se levantando contra o amigo Ontem a tua palavra subiu Ó evangelista Ó mulher que clama, ó busque que clama aqui Esse homem vai cair Quem foi comido por bichos na minha palavra? Quem foi comido? Quem foi comido por bichos na minha palavra? Quem foi comido por bichos? Quem foi comido por bichos na minha palavra? Quem foi comido por bichos na minha palavra? Quem foi comido por bichos nos sobrantes Parabéns para os professores Pode você ter viz du spot O que eu digo agora Não clameis porque eu não ouvirei a vossa oração Eles não estão nem um pouco preocupados em matar as pessoas Eles não estão nem um pouco preocupados em sanar a fome na terra Lembre-se bem, terei mais piedade de Sodoma e Gomorra do que dessa geração Eles sabem que o povo morre de fome e jogam a comida fora Mas não dão para o povo comer Ele vai ser comido por bichos O líder dessa nação, daquela lá Mas o plano dele não vai ficar só aí E nessa hora O Senhor avisou Eu avisei para camar pelas fronteiras Eu avisei para tomar cuidado Para orarem muito porque as chuvas devastadoras estão chegando E olha que não é nem o começo Eu avisei que o mar vai subir Uns zombaram dizendo é só isso Pois a tua própria casa está em perigo Agora você que zombou Eu disse Aquele ali não entra Aquele presidente não entra Mas muitos foram lá e falaram Então nós vamos votar e ele vai entrar sim Eu disse Então tá bom Vocês estão fazendo isso Estão colocando Quando eu vou permitir Eu permitir Nem sabe para que Acabei de falar agora Vai ter traição O inferno Ele se trai entre si O governador do país vosso Traiu de lá E o de lá Vocês ouvirão isso Amigos estão se encontrando Em meio de guerra Farei do país vosso Uma poderosa nação Porque aqui é o meu celeiro Mas este homem Não ficará governando Mas eu sou da bandeira vermelha Então vai morrer junto com ele Crianças pequenas estão se prostituindo Crianças pequenas estão pensando em suicídio E vos vão ouvir falar De crianças pequenas Que se mataram Acima dos nove anos É gostoso isso Nem você que se agradou E colocou a iniquidade no trono Você vai pagar junto Mas eu derrubarei a iniquidade Com um relâmpago E vos vão dizer Uau Olha quem é esse Deus Que faz essas coisas Eu derrubarei a iniquidade Com um relâmpago Remake country Todo o seu exército Vocês pensam que essa iniquidade De hoje Do vosso país Já não levantou um exército Que está escondido Remake country Para lutar contra Por isso que eu disse Policiais Cuidado Porque sangue será derramado Filhinhos É a última hora Filhinhos É a última hora Essa igreja vai ser posta Para clamar e para orar Essa igreja vai ser posta Para orar Porque é uma igreja profética E nesse país Se tornará uma igreja profética Muito potente E muito forte Porque as profecias daqui Saíram para o mundo É um assunto Ótimo É um assunto É um assunto